Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto morando no exterior. O que eu já aprendi? Vamos nessa pergunta? Então vamos lá pessoal, morando no exterior, o que eu aprendi? Esse foi um vídeo que eu resolvi fazer a convite da Aline Oliveira Sain. É um canal que eu acompanho de uma menina que mora na Turquia. E ela é uma menina legal, eu vou deixar o link dela aí para vocês verem depois. E ela fala de vários assuntos, quem mora na Turquia, e dá várias explicações. E ela fez um convite para quem quisesse fazer o vídeo contente. Então eu resolvi fazer também, porque eu achei muito legal a ideia. Então vamos lá, o que eu aprendi morando no exterior, no meu caso, aqui na Itália. E eu separei algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. E eu coloquei essa coisa em primeiro lugar, porque além de outras que eu vou falar de cultura, e de língua, e de tudo isso, mas essa daqui para mim foi a lição mais forte que eu aprendi morando fora do país, do meu país, da minha nação, o Brasil. Que é avalorizar a família. Mas aí você pode pensar, poxa vida, mas você não valorizava a família? Gente, eu sempre valorizei muito a minha família. Mas quando você sai do seu país de origem, e que você deixa pai, você deixa mãe, você deixa irmão, tio, primo, no meu caso, que eu tive que deixar os meus filhos. Então é muito difícil. E aí vem aquele, na lembrança, aquele velho ditado que diz assim, a gente só dá o valor que tem quando a gente perde. Então eu aprendi a valorizar muito a minha família. Hoje eu entendo assim, o valor que a minha mãe tem, o valor que os meus irmãos, por parte de pai, eu tenho irmãos por parte de pai, tem o valor que meus tios, minha avó, e todas aquelas pessoas que eu amo, que eu não posso ver. Porque eu estou tão longe. Eu moro um oceano de distância deles. E isso, gente, é algo muito difícil para quem mora longe do país. Então, para mim, foi algo muito forte essa questão com relação à família. Eu aprendi a valorizar demais, sabe? Valorizar o momento. Você tem que ter a consciência que você sai do seu país, e você só vai ver a sua mãe, ou o seu pai, ou a sua família, um ano depois, dois anos depois, sabe? Se der certo o seu trabalho, se der certo o seu casamento, se der certo a sua vida. E aí você vai ter dinheiro para você ir visitar os seus familiares. Então, é algo, assim, muito forte morando fora do nosso país. E o Brasil é um país muito caloroso. Nós somos pessoas muito ligadas. Nós somos pessoas alegres, somos pessoas divertidas, somos pessoas que sabemos estar em companhia uns dos outros. Então, quando você vem morar em um país que é diferente do Brasil, você é estranho. E aí eu já vou entrar na segunda lição que eu aprendi. Porque em ter aprendido a valorizar a minha família do Brasil, eu aprendi também a valorizar a minha família que eu tenho aqui. No meu caso, meu esposo, filho dele, a família dele. Eu aprendi a conviver com eles, aprendi a respeitá-los, aprendi a amá-los. E isso foi uma grande lição para mim. Aprender a conviver com essas pessoas que são diferentes de mim. E entrando já na segunda lição que eu quero falar, é que além de ter aprendido a respeitar e a valorizar mais a minha família, eu aprendi a conviver com a solidão. Porque, gente, morar fora do Brasil não é fácil. Você tem que aprender a conviver com a solidão. Sabe? Você tem que aprender a conviver com... E você tem que fazer coisas diferentes. E você não ter pessoas para você falar a sua língua. E você não ter pessoas para dividir aquilo que você gosta de fazer. Porque se você veio morar em outro país, é você que tem que se adequar ao país. Não é o país que tem que se adequar a você. Porque aí a gente vai pensar, pode pensar, mas eu sou brasileiro e eu vou ser assim, do jeito que eu sou e eu vou ficar assim, eu vou ser intransigente, eu não quero saber de mudança, eu vou ser eu mesma, claro, você vai ser sempre você mesma. Você vai ser sempre... Você vai ter sempre o seu valor, os seus princípios e as suas convicções. Você nunca vai deixar de ser brasileiro em outro lugar. Mas você vai ter que se adequar à cultura do lugar. Adequar a língua, adequar a maneira de falar, adequar a maneira de se vestir. Até mesmo porque aqui faz frio, você não pode andar com roupa de calor. Então aqui as estações são bem divididas, nós temos que nos habituar. Então ser estrangeiro não é fácil. Ser estrangeiro é também aprender a conviver com a solidão. Outra coisa, gente, que eu gostaria de falar, outra lição que eu aprendi foi a esperar o momento certo. Sabe, gente? Nem tudo vem quando você quer. Nem tudo acontece da forma e da maneira que você está esperando acontecer. Às vezes alguma coisa vai errado. E nós somos muito imediatistas. Nós gostamos das coisas rápido. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, nós falamos com pessoas do outro lado do mundo, nós temos amigos virtuais, nós temos... Tudo é online. O mundo é um clique. Sabe? Mas aí, algo que eu aprendi muito forte morando fora do meu país é que eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho que ter o dia certo de eu ver minha mãe, o dia certo de eu ver minha filha, o dia certo de eu ver meu filho, porque ela ainda tem mais facilidade de vir aqui, mas ele ainda é muito mais, muito mais difícil, porque ele trabalha e eu tenho que ir lá. Ele não pode vir aqui. E aí, é algo assim difícil, no meu caso, você ter sempre que conviver e aprender a esperar. Mas a vida morando fora do nosso ambiente, do nosso país, é assim. Nós temos que nos adaptar ao lugar, nos adaptar à cultura e nos adaptar principalmente a nós mesmos. Outra coisa, gente, que eu aprendi também aqui na Itália foi a valorizar os mais velhos. Aqui a gente tem, eles têm um hábito assim maravilhoso, sabe? De valorizar o idoso. O idoso aqui é muito importante. Um homem de 87 anos, o tio do meu esposo, ele anda de bicicleta para todo o campo. Gente, eu acho tão lindo, sabe? Onde você vai, você vê uma praça que está lá o marido e a esposa, 50 anos de casar, passeando no jardim, de tarde. Que coisa linda. Então, assim, eu aprendi a valorizar o mais velho, a ver pessoas unidas, a valorizar essa vida. porque aí no Brasil, não que a gente não saiba valorizar, mas aí no Brasil a gente tem uma forma muito forte do descartável. Porque a mídia fala muito alto. A mídia lança que o belo é o jovem, é o novo e o novo, e o velho vai ficando para trás. E a gente acaba não valorizando o idoso. Aqui na Europa tem esse lado bonito de você valorizar a pessoa mais velha. E isso, para mim, foi algo, assim, fantástico, maravilhoso. Mudou minha vida, mudou a maneira de ver as pessoas em valorizar a pessoa mais velha, em valorizar o outro. Isso é uma lição de vida, gente. A gente tem que saber valorizar a pessoa mais velha. Outra coisa que eu aprendi aqui também é que ser brasileiro é algo especial, sabe? Ser brasileiro é algo maravilhoso. É você ser diferente de todo mundo e você tem a sua essência. culturalmente falando, a Itália é um país muito diferente do nosso Brasil. Aqui nós temos leis diferentes, regras diferentes, comidas diferentes. Então, se você vem para um lugar aqui na Europa, se você está pensando em viajar e vir para cá e mudar a sua vida, você tem que entender primeiro de tudo que você tem que ser você mesmo e que você tem que se adaptar ao lugar. E o lugar não vai se adaptar a você, você vai se adaptar ao lugar. Respeitar a cultura do outro, porque isso é algo principalmente importante que eu aprendi aqui, sabe, muito grande, que é você respeitar o outro, respeitar como o outro pensa e se fazer respeitar. Porque as pessoas vão te respeitar a partir do momento que você respeita o outro, a cultura do outro. Então, é isso aí, gente. Eu queria deixar, sim, aqui essa mensagem e que se você está pensando em viajar para fora, se você está pensando em vir para fora do país, pense bem, estude, aprenda a língua, pense para onde você quer ir e depois, seja você mesmo, mas respeitando o lugar e a cultura onde você vai morar. Um beijo e até a próxima. Dá um joinha nesse vídeo, tá? Diz aí quem gostou. Vai lá no blog, segue lá no blog, se inscreve no canal se você gostou para receber as atualizações e fica ligadinho. Tchau!